Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui o vídeo de Game of Thrones The Winter is Coming, algumas atualizações que foram finalizadas aqui no jogo, atualização é do dia 15 de 11 de 2019, mas eu resolvi fazer o vídeo só agora, então o que mudou? Mudou algumas coisas da interface do layout, referente a questão do VIP, ou seja, você agora que clica no VIP, quando você clicar aqui em free, nesse baúzinho, você ganha a recompensa VIP, que é o que? Aqueles pontos que você já ganha do dia a dia, que é uma experiência de pontos de VIP, você ganha 600 pontos aqui, 600 de experiência, logins consecutivos e para por aí, são 600 pontos, o resgatar continua a mesma coisa, a questão de XP continua a mesma coisa também, porém aqui em benefícios, nesse ícone que tem o bonequinho ali correndo com a espadinha, agora vai ter uma loja que tanto, já continua ainda do pacote promocional, mas também tem a loja VIP, cara, de diamante, que te dá aqui um baúzinho, né, então essa foi o grande boom aqui da questão da loja, aonde você vai atingindo level do seu VIP, que nem eu estou level 11, e aqui quando eu atingir VIP 12, eu posso trocar por uma questão de desconto aqui, né, pelos diamantes, então assim, loja VIP por diamante, tá, então aqui no VIP 15 eu vou poder comprar dois, desse daqui eu vou gastar menos 70%, que eu vou ter um desconto por comprar ouro aqui, tá, isso diz respeito ao que? diz respeito, por exemplo, a esse martelo aqui, o limite é 1, e quando você atinge um determinado level de VIP, que provavelmente deve ser entre o 11 e o 9, tá, isso daqui você vai usar só a late game, mas é muito melhor você ir acumulando aqui e comprando um aqui todo dia, porque daí você gasta aqueles 500 que você tem que gastar todo dia, né, e já compra um martelinho ali, que é um martelo que você precisa pra evoluir aqui, ó, o martelo do artesão, que nem aqui geralmente vai um só, né, como vocês estão vendo aqui, o original é tantos dias, ó, eu posso clicar aqui em aprimorar mais, eu preciso de 24 milhões de cada um desses aqui, poderia querer fazer essa construção? Então, poderia, mas eu tô com preguiça, depois você vai usar, se não me engano, um aqui, então assim, ah, o que que você precisa ter? Tudo que for colocar level 25, você vai precisar ter aquele bendito daquele martelo, tá, coisas que você vai precisar colocar level 25, o castelo, é, a torre mestre, né, a caserna, tá, o teu hospital, é, depois você vai precisar, se não me engano, colocar uma fazenda, uma pedreira, uma mina, uma madeireira, a tua muralha, um muro também, é, vai precisar colocar o armazém, o banco de ferro, se não me engano, acho que ele não precisa, né, não utiliza, e acho que seriam, o básico seria isso, você colocar essas coisas no level 25 primeiro, depois você deixa tudo o resto do level 24, depois você vai colocando level 25 com o passar do tempo, né, não necessariamente nessa ordem, mais algumas coisas que você vai precisar, sim, colocar level 25, que nem aqui, ó, pra colocar a torre mestre, eu preciso do castelo, do muro, de um viveiro, de um armazém, do solar do vassalos, da sala dos rostos, do mercado, do hospital, e assim, sucessivamente, pelo menos, level 25, né, a sala dos rostos, como você sabe, é essa sala aqui, né, só que eu preciso ter a masmorra level 17, pra ter a masmorra level 17, eu preciso ter algemas, então uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra, ah, mas a, a, as algemas são fácil, é fácil de ter algemas aqui, pra fazer, isso, mais ou menos, tem na loja, eu vi, pelei, dos benefícios, das algemas, olha, eu não achei aqui, não achei nada escrito algemas aqui, tá, deixei isso daqui bem claro pra vocês, eu não tenho, algemas é uma coisa que tá faltando, então não é uma loja completa, outra coisa também que o pessoal geralmente gosta de comprar, é esse coraçãozinho aqui, né, e também experiência pro Lorde, mas, eu acho que não, não é muito, muita vantagem, daí veio o cronograma de lançamento aqui, que pode mudar durante o movimento, né, que são as conquistas da aliança, depois vem aqui as raízes da aliança, depois vem a cidade de cerco, e aqui vem o cerco supremo, aqui continua o resto, a mesma coisa, né, não tem muito o que falar dessa parte, aqui, é, o prêmio de 200 diamantes por dia, por conta de eu ter tudo isso daqui de poder, né, é, aqui você vai avançando, né, tem aqui o pagamento, ó, o máximo é ser o Master, né, cronograma elevado, você tem que ter 150 milhões de poder, e o pagamento diário é 300, ó, tá vendo, 300, 280, isso eu acho meio ruim, cara, eu já ganho 200, então, tipo, meio unheca, né, as missões não mudou nada, mas a tela do dragão, tá, mudou o negócio aqui na ilha do dragão, que agora tem aqui as partes aqui embaixo, ó, tá, eles mudaram aqui, colocaram o negócio do álbum ali, né, isso eu achei um negócio bem interessante, no, na recompensa, você só clica aqui, ó, no Travel Complete, que seria a viagem dele, né, completei a viagem, ó, daí clica aqui, seleção rápido, pá, é, outra coisa, se eu quiser subir bônus aqui, né, eu posso subir alguns bônus aqui, e também a, a questão do sorteio e da loja também, ó, agora você clica aqui, tem um negócio da infantaria aqui, ó, que tá vermelho, e isso daqui deu o reset, preciso de um outro item aqui, né, pra comprar, que eu não achei esse negócio aqui ainda, eu sei lá como é que comprei isso, mas o legal é que a lojinha continua firme e forte aqui, só que não tem ataque da cavalaria, né, ainda não tem aqui, então eu vou ter que torcer pra que caia, e dá pra você comprar as fichas das habilidades por aqui agora, gasta 250 de ouro, né, e também se você quiser aqui, ó, faz uma troca múltipla aqui, ó, pega a ficha do sorteio da habilidade avançar, e também você consegue comprar ali e tudo mais, daí você volta aqui pro sorteio, ó, sorteio, posso sortear 10 ao mesmo tempo, sorteio, só vem um porcaria, vamos confirmar, beleza, venho aqui na, sorteio gratuito aqui, ó, porque senão não reseta, né, beleza, ó, acabou, aqui tem uma, congratulations, beleza, confirmo, aqui não tenho a ficha de sorteio da habilidade avançada, ou seja, posso pegar uma habilidade avançada, mas, eu não quero, vou na sorte, então, aqui tem, eu já consegui comprar algumas coisas, né, aqui tem o ataque aqui da cavalaria, agora também você pode colocar aqui, ó, selecionar tudo aqui, você clica em normal e aprimora, isso é bem legal, em comum a mesma coisa, tudo que vai estar verde, que, cara, você não usa, e você pode selecionar aqui também, ó, que você quer colocar ali, ó, né, pra aprimorar, beleza? Então, ficou bem tranquilo, ó, eu tenho aqui o ataque, ué, mas, cadê? Ataque do lanceiro, ah, eu acho que eu tava aguardando mesmo pro ataque do arqueiro, mas, eu posso usar ataque do lanceiro, né, mas, enfim, ali tá o bom skill, será o último, né, o ataque do lanceiro aqui, eu vou colocar aqui por último, e também, eles habilitaram um álbum aqui, que, tipo, canção negro, forte de pavor, lance solar e o pai, cara, aqui só serve pra você excluir ou não, mas, isso daqui não, não faz nada, entendeu, tipo, você só clica, ó, ah, legal, tipo, sabe, a foto do dragão passeando ou invadindo os lugares, mas, não, tipo, não faz nada, entendeu, aí você clica aqui em explorar, partir e o bolequinho vai embora, tá bom? Fica ligeiro, então, isso foram as coisas que melhoraram, tá? Não teve mais nenhum tipo de mudança, assim, tipo, ah, mudou isso, um daqui, cara, não, continua a mesma, a mesma porcaria, assim, não posso dizer que é a mesma porcaria, mas continua a mesma coisa, meio que nada a ver, tá? Aqui eu vou equipar, vou clicar aqui pra avançar, beleza? Vou deixar aí avançando porque vai demorar 7 horas, aqui os outros personagens precisam de mais level, né, pra avançar, então não vou mexer muito nisso daqui agora. Eu tava começando a fazer outro personagem aqui, que seria a Halley, né, mas alguns personagens aqui precisavam ser completados pra mim poder ganhar um negócio de amizade, né, pra mim poder bater mais naqueles micro-eventos, tá? Ou seja, está tendo-se, é, pequenos micro-eventos. Já falaram que o Barret, ele é um, ele é bem inútil, então não vale investimento nele, tá? Então é sempre bom você estar upando essas outras coisas aqui. Esse boneco aqui, por mais que ele não tenha, é, eu achei engraçado até o Arslan, porque ele causa muito dano, cara, nessas, nessa, nesses brindes, assim, dos personagens, sabe? Eu fiquei de cara, a Gianni, que é uma que eu queria testar, né, futuramente, mas por enquanto eu tô focando na Halley pra tirar o lugar daqui desse, desse personagem aqui, que seria o Hobbit Stark, né, olha só, ela tá com mais poder que o boneco aqui. Então, é muito estranho, cara, é muito estranho. E eu já tô usando ela, tipo, defesa, ela tem menos defesa, mas ela não precisa ter defesa, sim, que ela seria que nem, ó, esse bonequinho aqui, ó, mas sei lá, cara, né, ela é meio que nem esse, esse daqui, né, então, acho que acabo meio que por aí. Eu já evoluí os bonecos da pesquisa, não consigo evoluir, acho que só falta o Tyrion, porque o Tyrion são medalhas que não tem, né, e nem aqui, ó, o Tyrion, ele tem velocidade de pesquisa, só que, infelizmente, é, ele não, é difícil de pegar, é, então, assim, pro evento que pega o Tyrion, eu preciso upar outros personagens, porque os personagens sejam mais fortes, né, e ataquem mais, entendeu, então, seria mais ou menos por aí, por isso que eu preciso upar outros personagens, aqui, ó, tá tudo azul, 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 mas como eu vou substituir, né, vou pegar aqui, acabar pegando a Terra mesmo, a Halley, né, na verdade, e vamos que vamos, eu vou deixar todo mundo azul, daí depois, é, que todo mundo fica azul, e eu começo a deixar eles roxos, e daí, dourados, e assim, suscetivamente, daí, outra coisa que mudou também, a mochila, agora, os itens, eles aparecem assim, ó, Quando eu tenho os itens novos aqui Aí aparece aqui, ó, new, né, o que eu ganhei aqui agora e tal Só que isso daqui é chato, porque assim que você abre Meio que ele não sai, cara, e aqui também ainda continua Tá com uma bolinha ali, mas não diz o que é de novo Só tem o recurso Daí eu clico aqui, né, eu ganho Muitos diamantes do próprio jogo Aí aqui é os baúzinhos, ó, ganhei todos esses baús aqui Que é legal de ter Eu deixo pra abrir eles Não agora, eu abro muito, muito depois Mas enfim Um negócio de amizade Lá, você vem aqui No arsenal Pega aqui os resgates Isso daqui é bem bom de ter Vem aqui na amizade E vê o que precisa aqui pra aumentar Alguma coisa, que nem isso daqui é bebida Porque eu já sei Ou sobremesa, quem é de sobremesa Isso daqui é joia, livro Aqui precisa de, acho que isso daqui é Uma machadinha armored, mas aqui é sobremesa E comida Sobremesa ou Varys O Varys precisa de sobremesa E a Sans precisa de sobremesa Ela dá mais finanças que ele Então eu prefiro pegar e upar ela aqui Tá vendo? Finanças 37 E ele dá 36 Daí dá 42 de aptidão Mas enfim Dá uma discrepância muito grande Eu tô focado pra pegar o dinheirinho com ela Então eu venho aqui e alimento ela O que vocês podem ver É as estrelinhas aqui Detalhes da qualidade Grau de qualidade 11 Dela, dele também 11 Lá embaixo eu tenho outro personagem Que tava level Aqui Level Qualidade 10 E qualidade 11 Então tem esses personagens aqui Arma Então vamos dar arma pro Rob Stark Ele ganha duas vezes A XP Tá vendo? Se você passar o mouse aqui Pontos de amizade 10 Só que eu ganho 20 De pontos de amizade Eu vou dar um ponto de amizade lá em cima 40 Vai 60 Olha lá 60 E agora vai passar um level Porque ele Com arma Ele dobra o negócio Entendeu? Dobra a XP Aqui Isso daqui é sobremesa Isso daqui é comida Sobremesa Vamos dar sobremesa pra ela Daí é sempre dobrado Daí aqui é comida Comida pode ser pra Halley também Mas ela tem qualidade geral 5 Aqui Esse cara aqui é livro Outros que precisam de comida Não tem cara Bebida Comida O Soren Mas ele é 5 também Comida Livro O Gorel é 5 também Então tipo Cara Já que não tem pra quem dar um negócio de comida Vai preciso daqui Ah E como é que eu fiz pra deixar esse bonequinho aqui verde É porque eu tenho um boneco verde Tá Eu tenho já um tiro Um verde Agora se eu for passar e evoluir ele Porque se eu não me engano Ele evolui a cada 10 níveis aqui também Ontem eu evoluí sem querer Então assim Essa daqui tá level 7 A hora que ela chegar level 10 Ela vai travar e não vai mais avançar Porque eu não tenho mais a Giane Entendeu? Então ela chega no momento que trava Mas o Varys Eu posso ficar Evoluindo ele Porque ele tá dourado Então esse Varys daqui Vai chegar a ficar dourado infinitamente Tá bom? Então vamos dar comida aqui Beleza Aí aqui vamos pras lutas Se tiver luta Às vezes não tem O negócio de luta Ah e serve pra isso daqui Né? A classificação de danos Ó Você deixa tudo normalzinho Isso daqui já tinha lá Ó 1.700 de dano A gente vai Ateca de novo Isso daqui é importante Fazer Cara Mais ou menos Tá É bem mais ou menos Aqui eu tiro o Varys Aqui eu deixo só full dano Então vem esse cara aqui Eu sou o ar de Winterfell Onde meu pai está fora Eu deixo essa daqui Que dá dano Beleza Todo mundo que dá dano Inicia rapidão Ver o detalhe Ó Quem mais bateu Beleza Sempre vai ser esses três aqui O resto é pra tankar Ó 1.900 pontos Ontem eu tinha dado 2.000 pontos Mas beleza Dá pra você repetir Mas cara Até ficar achando Um ponto certo Ali Eu não Não faço muito isso É aqui Beleza Ó Detalhe do dano 1.800 Quem mais causou dano Beleza E tem o engage Acabou Aí acabou aqui Aí você vê aqui A quantidade de pontos De onde que vem esses pontos Aqui Aqui ó Quando você faz A recompensa individual Você ganha um baú De amizade Ganha 6.000 moedas De aliança E ganha 700 fichas de teste Tá Então o que acontece Isso daqui Segundo Diz o jogo Tá em fase de teste Então tá bom A gente vai se aproveitando E vai pegando Os negócios ali Aí aqui Seria Da atual aliança Eu não comecei Desde o primeiro dia Então eu tô bem ruimzinho Aqui Eu faço 5.600 por dia Se fosse mais hoje Aqui Aqui são 2 dias Só que eu fiz isso Daqui de 12 Estaria pra 17 Estaria aqui Provavelmente Em 5º lugar Mas como eu não fiz Então Meio que paciência Aí aqui Você pode comprar os negócios Aqui a quantidade Que eu tenho usado E aqui ó Esses pontos A gente não consegue usar Não consegue usar Daí aqui tem um prêmio Se você ficar em algum determinado lugar Então é só pra isso que serve São esses mini eventos Assim Que é aquela coisinha chata Que você tem que fazer no dia a dia Então aqui Eu consegui comprar 2 Ou 1 Sei lá Comprei aqui Beleza Agora eu tenho 3 Comprei aqui Isso daqui é cumulativo Então pra outra semana Você guarda Que as vezes faz falta E daí pra outra semana E pra outra semana E pra outra semana Você guarda também Tá Essa daqui É uma coisa meio inútil Que eu nem quis fazer Não sei como é que funciona Não sei se você tem que Atacar os outros E tal Mas Ainda tá uma coisa assim No mais Acho que é isso Aqui é o evento Que dá um negócio de graça Aqui tá rolando O evento De treinar soldados Mas eu nem consegui Pegar nenhum Desses negócios aqui Cara Eu não entendi direito É uma coisa chata Que já tinha É Página multiservidor O passe de Westeros Voltou A recompensa da semana É Que você vê aqui Agora mudou Isso daqui Antes tinha Era aqui dentro Mas você pode clicar aqui Pra ver se você vai ter Os prêmios Ali e tudo mais Que as vezes tem Porque você acaba Gastando Esses pontos Mas aqui é uma coisa estranha Porque você gasta 300 aqui Só que Onde é que eu pego essa moeda Não tem onde pega Essa moeda Tá ligado Eu achei isso daqui Muito estranho Pra falar bem Verdade pra vocês Essa moeda aqui Eu não sei Talvez seja só no cash Mesmo Porque Cara Eu não Não sei Eu junto os pontos E Não sei se aqui Você escolhe Em vez de trocar os pontos Cara Eu não faço a mínima ideia Da onde que pega Esse negócio Mas aqui tem Privilege Coins Privilege Coins Mas a Privilege Coins Sobe aqui Será que eu posso Gastar Porque parece Deixa eu ver Parece que é o mesmo Ícone Só que de lado Então sei lá Eu vou tentar passar um level Porque vai ser Ah você ganhou um level Mas não tem Cara É muito estranho Porque eu já peguei Esses pontos ali Ó Deixa eu ver Cadê Bom Enfim Eu tô level 4 Nível 5 11 Que level que vai vir Aquilo lá Ah level 34 Pega 100 Aí você vem aqui E não dá pra comprar nada Porque isso daqui também Reseta Então cara Com 100 Não dá pra comprar Muita coisa não Ah daí tem mais 100 No 41 Eu consigo chegar Isso daqui Cara Daí 300 Eu consigo chegar Até o 58 Porque sempre falta Alguma coisa Mas dá pra comprar 300 Ou compra isso daqui Que eu acho Que não vale a pena Né Dá pra comprar Alguma coisa Que seja Como isso daqui Dá pra comprar Pesquisa Ou coração Né Daí fica a critério Vocês vão até Treinamento Mas enfim E acho que é isso Não tem mais nada Pra falar Desculpa o sono Aí É Aqui tem que fazer Os negocinho Acho que não mudou Mais nada No mapa Lá fora Se não me falha Memória Ah lembrei O que que era O e-mail do cara O cara reclamando Que eu não Não tinha terminado A zona de coleta Cara foda-se Todo mundo faz Essa merda aí Mas eu não tô nem Se não terminar A zona de coleta É Eu tenho O que que eu tenho Feito aqui Eu tenho Subido meu bagulho De ouro Né Eu tenho que fazer Um vídeo Que eu cheguei Na parte avançada E chata Do jogo Que é Realmente ficar Entre assas Sem fazer Muita coisa Mas Tô fazendo Só que cara É aquilo Servidor Eu jogo no reino 7 Não tem mais Nenhum problema aqui Se tiver problema Eu coloco Sempre É Eu sempre coloco Bolha Então eu não tô nem aí Né Esse negócio de guerra E ficar mandando soldado Pra morrer E ficar fazendo multisservidor Cara Eu não tenho paciência Pra essas coisas Aqui eu vou ter que fazer Só 500 Pra fazer a missão Até essa questão Dessa missão Diária Aqui é super chato Eu acho chato Pra caramba Pronto Falei Infanteria Não compensa muito Ficar mandando Infanteria Mas Eu ia até Fazer um vídeo De eu Atacando Né As pessoas E tal Mas cara Não tô com saco Pra fazer isso Entendeu Não tô com paciência Né Não tô com Um monte de coisa Pra treinar Aqui Pra fazer isso Eu tô só Investindo Nos lanceiros E nos arqueiros Na medida do possível Porque eu não tenho Mais aceleradores Porque A aliança Que eu tô aqui Ela é bem fraca Cara Tipo Muito ruim Mas beleza Aqui dei O seu melhor É treinar Os bichos Aqui por dia Mas ah cara Essas missões Aqui que resetam Tipo Meio que perde a graça O próprio jogo em si Entendeu Porque é um jogo Extremamente monótono Aí ó Entra Pega os negócios Aqui Do dia E tal Agora tá dando Um baúzinho Que meio que não serve Pra porcaria nenhuma Aqui eu ganhei O prêmio Esse daqui é o prêmio Bom né Pra fazer os bagulhos Do dia Então é isso Cara Eu entro Faço isso daqui E pronto Acabou Entendeu Não tem Não tem muito mais O que fazer Ah Eu podia fazer mais O estudante de Vila Velha Pra conseguir Fazer os itens Ficar aqui Farmando Que o pessoal fala Geralmente Mas ah cara Tem paciência Então só entro Faço Tem que fazer Aqui E azar Tchau e benção Tchau e benção E pronto O pessoal Às vezes Acho que fica Até meio de cara Que não tem mais vídeo Mas assim É que é um jogo Monótono Entendeu Tem a tal Da pegada Do Do Game of Thrones Cara É só O layout É só as skins Então tipo É muito sem graça Não tem como você Continuar jogando Isso daqui Acirrado Tem gente que tá viciada Tem gente que investiu Dinheiro aqui Cinco mil reais Conheço um cara Que eu não vou falar O nome dele Mas enfim Acho que era isso Pro vídeo não se estender Então foram bem poucas As atualizações Ainda continua faltando As minas de level 5 Pra mim roubar Aqui Fazenda do level 5 Também sumiram Cara Eu não sei o que o pessoal Andar fazendo Mas tá uma porcaria Isso Né Mas acho que é isso Vai demorar um monte Pra mim ficar level 60 Com meu Lord Aqui ó Vamos usar essa XP Aqui Nem sabia que tinha Aqui eu já falei Pra vocês né Que apareceu Um negócio aqui ó De alterar a moldura Notificação Alterar título Etc Não sei se eu cheguei A mostrar isso Pra vocês Faz tempo que eu não ganho Mais nenhum talento Mas todo talento Que ficar aqui Vai pra defesa do exército O vídeo do exército Já tá ali Vai pra defesa do exército Também Fazer mais tanque Aqui eu não ganhei Mais nada Faz tempo Então meio que Whatever Tanto faz O PVP ali Tá uma parada chata Então assim Eu só tô fazendo Isso daqui Tipo Entre essas Cumprindo tabela Pra falar bem A verdade pra vocês Eu tô só mais fazendo Porque eu cumpro tabela Daí eu venho aqui Faz esse evento Aqui também Pra ganhar 80 ali De negócio E ganhar Que aqui vem Eu tire um Lannister Também Se não me falha a memória E ganha algumas coisinhas Mais Algumas coisinhas extra Então eu venho aqui Só dou um pular Aí já foi Já completou Dá pra fazer 500 de dano Dá pra sair E tal Então cara Tinha que ter Um negócio aqui Que fosse só É Não precisava ficar clicando Entendeu Minha Minha sugestão Seria essa Não ficar Assim clicando Nesses trecos Aqui Entendeu Fosse só fazer e pronto Entendeu Não precisava ficar Clicando Cara Você tem os três times Cara Vai lá e pronto Entendeu Então é uma coisa Chata de fazer todo dia Não precisava entrar Numa tela Numa tela Numa tela Numa tela Sabe Porque isso daqui São tudo dados Eles não tiraram O negócio da arena Eles não tiraram O novo evento Ali da amizade Que você não precisa Mais entrar na batalha Mostrar Teus boneco Lutando Entendeu Pra você clicar Isso aí Ah outra coisa Também vocês estão vendo Aqui no canto Tem um negócio De assistência Aqui do canto Que é quando Tem essas Trocas de tela Agora Pra você abritir Que tiver os problemas Do jogo Também Do lado direito Ali da sua tela Toda vez que tem Uma transição Entre uma tela E outra Um carregamento De página Que demora Tá escrito Assistência Até pra entrar no jogo Você consegue acessar Isso de outra maneira Eu não vi Eu só vi Dessa maneira Tipo Você pode apertar O M No teclado Aí Ou Voltar pro seu Castelo Que é aqui A cidadela Aí vai aparecer Aqui do lado direito Vai aparecer ali Escrito Assistência Porque o meu Não tá Versão BR É outra coisa O PVP Também Pra mim Meio que tanto faz Vocês sabem que eu não faço A questão do PVP Então eu não ligo muito Só cato aqui a recompensa Pra você ver Eu ganho 1100 de ouro Quase todo dia Olha que legal Aqui mano Campeão novo Então eu venho aqui Cara Deixa o desafio rápido Eu nem vejo o time Nem deixo de ver Meio que tipo Tanto faz Só clico Ah 518 Vai lá Ah beleza Perdeu Altera o oponente Aqui Vê se pega o oponente Um pouquinho mais fraco Mas nunca é Olha 582 400 Ah mas por que você não pega aqui Pra ficar ali e tal Não Às vezes eu Só fico nesse um dos dois Perco bastante ataque Aqui É uma parada que cara Pra mim não vai Perdi por causa De alguma troca Alguma transição Eu não ligo muito Aqui também perdi Detalhes do dano Pra ver quem causou dano Não sei o que Não sei o que Mas ó Aqui ó Total de dano Total de dano Faltou dano Então meio que paciência Né Não sei Não viu o comportamento Da outra ali Dá pra repetir Vamos ver Eu não vi o comportamento Da Terra Às vezes você quer ver Não é da Terra É da Halley O comportamento dela Se ela serve Se ela presta Pra alguma coisa Cara Eu sei que é isso Entendeu Tá o Cris Eu não coloquei Vantagem Nenhum tem vantagem Contra o outro Então meio que Tanto faz Entendeu O importante é sempre Ter um personagem Que tenha Vantagem Ela causou mil e pouco De dano lá Aqui o meio de nós Tomou stun Até a Halley já morreu Beleza O que faltou ali Foi só vantagem Entendeu Só ver os cavaleiros Que vem correndo Assim Bum Dá aquele impacto Mas eu não Eu não estou afim De tirar pvp Então cara Eu só faço E pronto Entendeu Eu faço De qualquer jeito Que meu foco Não é esse Não é esse Entendeu Aqui dá pra ver A questão De classificação O carinha Tá ali Com todos os personagens Cara Deixou todos os personagens E só joga Entendeu A questão é deixar Todos os personagens Laranja E só joga Ah mas tem uns personagens Que estão verdes Cara Por algum motivo O cara conseguiu Ficar em 42 Ali Entendeu E paciência Eu não estou afim De fazer Etc Então Tipo É culpa minha Entendeu Eu não vou ficar entrando Ah esse daqui tem vantagem Esse daqui tem vantagem Eu não tenho Né Essa Essa questão aí Aí aqui assim ó Ganha mais dois Que são Balbozinhos Que tá aqui embaixo Que é tipo Ficha de aliança Uma ficha de aliança Pode ser usada na loja Mas não sei cara Eu Faz tempo que a gente Não abre essa caixa de presente Então meio que Entendeu Eu virei o Senhor aqui Das finanças Alguma coisa assim Uma baboseira Que colocaram eu aqui Sei lá pra que É Aqui eu ganhei Algumas coisas novas Isso daqui Eu não sei o que é Mas enfim Carne de boi Ali É Aqui no Nesse negócio aqui Eu posso voltar Trocar É sempre importante Você trocar Quando tem Três Foguinho Aqui Eu troco de qualquer jeito Porque eu tenho um monte de recurso ali Dos meus recursos Aqui ó 83kk 200 Então eu preciso manter A pedra em alta Beleza E aqui ó Que é o que tá faltando Realmente é grãos Então eu tô focando Mais no grão Só pra 75kk De grãos Então eu tô tentando Tendo que estocar grãos Né Então é por isso que as vezes Eu faço daqui Tá Bom Eu vou ficando por aqui O vídeo acabou Esse é seleção de prioridade alta Assim tá meio bugado Pra caramba Eu coloco Aí tem que vir aqui Clicar em alta Pra daí ir lá Tirar os bagulhos E tal É um saco Só o que ele fazer Aí só tem esse Só esse sério Tá bom Coisa chata Então vamos fazer aqui Um negócio de madeira Cara Era pra usar madeira Tem muita coisa Mas não tô usando Fica a dica Pra vocês aí Aqui também Dá prioridade alta 3200 Mas cara Usa sempre Prioridade alta Aqui ó Que daí ele não Come tanto Mas sei lá Estranho Aqui acho que vai dar ruim Bom É pra usar aqui ó Prioridade alta 3300 Beleza Vou levar toda a Kandai ali Beleza E vamos deixar Tentar pegar um ouro Aqui Ouro É pode ser Não sei Mina também Vamos ver se tem Alguma mina aqui Pega a mina aqui Do level 5 Leva lá os Kandango A mina não precisa De levar Kandango Porque ela já vai dar certinho Então beleza Tem 3 ataques Falta mais um Vamos pegar uma casa Da nova do level 4 Então se tiver No meu caminho 420 né Então vamos pegar O que falta aqui Fazendo Fazendo é bem pouco Cara Que tem 4 Não sei Mas tá todo mundo Pegando as fazendas Tá um negócio Meio bosta Assim sabe Mas enfim Então é isso Terminou o vídeo Por aqui Das atualizações Não tem mais nada Eu vou passar Lá pro level O próximo level Meu castelo Pode dizer Que o castelo Tá level 25 Oh meu Deus O castelo Tá level 25 Depois que eu fizer Todas as outras Maracutai Aqui Porque cara O castelo Level 25 Vai aumentar A quantidade de tropas Para que serve Aqui Não sei se vocês sabem Mas se você clicar aqui Você vai aumentar A quantidade de tropas Que serão O limite de marcha 5 Vai aumentar O limite de ajuda Que serão 30 pessoas Ajudando Vai aumentar A quantidade de defesa Mas já tá Assim que faz tempo E a quantidade de tropas Enviadas Que serão 200 mil Que é o tamanho do regimento Para atacar as pessoas Isso é bem legal Além dos seus próprios Heróis Então 54 dias Nossa Tranquilão Para fazer A velocidade Construção Mas Porque 54 dias Eu tô com o meu set De pesquisa Mas daí O que você faz Você vem aqui Altera Substituir Clique aqui Vem aqui na pena Alterar Cadê o machado Do construtor Esse daqui Picareza do construtor Substituir Que eu tô ainda montando Aqui alterar Evoluir Não Alterar Cadê Calça do construtor Alterar Esse daqui Armadura do construtor Substituir Acho que é isso Porrete aqui Martelo Arma reserva Velocidade de construção Já tem E aqui Eu não tenho Pingente de construção E nem Esse carinha aqui Na verdade tem Velocidade de construção Tal, tal, tal Substituir Que é o que eu tô fazendo agora Mas esse daqui não tem Tá vendo aqui É só o olho de Aralabas E Aralabas Velocidade de pesquisa Velocidade de pesquisa Então não adianta Colocar nada aqui Porque né Enfim Eu preciso de mais um Desse E um desse daqui Porque eles não aceitam Os mesmos itens Nos mesmos lugares Então daí Reduzindo Virou 50 dias Então se eu tiver O item lá Provavelmente pode virar 40 dias Pode virar 35 dias Entendeu Mas é umas paradas Que realmente demora E tá tudo aqui Do construtor Vamos voltar lá Pro Pro que tava Quando eu for Substituir E por enquanto Eu deixo aqui Em pesquisa Porque cara Pesquisa é o que eu mais faço Ultimamente Meia boca até também É verdade Eu quero Mas Eu preocupo com pesquisa Construção Eu nem me preocupo Porque é uma parada Que demora tanto Pra fazer Que eu nem me estresso Tá ligado Mas é Sempre tem que ficar Alterando aqui Essas porcaria aqui Porque eu não tenho ainda O negócio que altera rápido Lá Blá 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 Ah Eu tinha trocado a calça Tá bom Parará Aqui 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 Eu não tenho Nenhuma arma Eu só escudo Nada a ver E aqui no ferreiro Seria Vim fazer aqui Agora eu já posso Vim Produzir aqui E deixar aqui Fomentando Vamos avançar Vamos forjar Porque eu já tenho Esse item aqui No outro jogo Eu podia fazer Dois Desse daqui Mas eu não sei Aqui só dá pra fazer Um Então eu tenho que fazer Um desse Então como Contra a partida O que acontece Hoje é o que vale Esse daqui Eu preciso Atacar um monte Aqueles bichos Mas enfim Conjuto de joias Ah tá Joias novas Cavalaria Ataque Tá vendo Ataque Fatoria Isso daqui é bom De fazer Mas aí vai pegar Lingote De asso amargo Esse material Está do norte Da origem Vai pegar onde Isso daqui Não diz Ah Evento Fonte Evento Tá bom Foda-se Mas isso daqui É pra mexer Com o ataque Ataque Cavalaria Ataque Cavalaria São dois Ataques Cavalaria Ataque De lance Ah são dois Pra ataque Tá são três Tá é ataque Ataque Vida Tá beleza Então tá aqui O conjunto O que eu tô Equipado no momento É o pra pesquisa Entendeu Depois eu posso Vim Ué tem dois Aqui Ah é tem dois É verdade É tem o de construção Um e dois Né Que vai Precisar ter Né No futuro Não sei se vocês Lembram lá Que eu falei pra vocês Que o último espaço lá Quando isso daqui Tiver level 25 Vai dar pra usar Mais um item Lá embaixo Então né Mas por enquanto A gente faz isso daqui Porque esse daqui É difícil de fazer Entendeu ou não É roxo Por que que isso daqui É difícil Porque tem que ficar Atacando os rebeldes Cara E os rebeldes É chato de fazer É bem chato Por que Porque não dropa Sempre isso daqui Daí né Meio que ferrou Aqui beleza Tá ok Mas é bem isso daqui mesmo Eu posso fazer um desse Aqui vai corda Vai corda Então daí Eu vou primeiro Fazer esse daqui Depois vou fazer Esse outro aqui Porque o outro lado demora Então é mais ou menos Por aí Calendário de recompensas Ah agora tem uns dias Que vai mostrar Tá vendo Isso é legal Cara Disponível na loja Pacote que eu mando Pra comprar Sério Ah que legal O que que eu vou comprar aqui Eu vou comprar os itens Ah tá É verdade Aqui ó Tem uns pacotes aqui ó Ó Aqui ó Daí você compra Os materiais Entendeu Bem roubado Isso né É É É bem roubado Bom é isso Gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreve no canal E outra coisa galera A questão das notificações Tá Eu queria falar isso pra vocês É Aqui também mudou Agora você tem o bônus Da coleção né Você sabe o que que faz Quando tiver Laranja né Tá vendo aqui ó É só mostra Quando os itens Estiverem lendários né Ó 10% de madeira E tal É O conjunto aqui também ó Velocidade de pesquisa Mais 2% e tal É só achei meio estranho né Mas tá bom Ah não Aqui é o conjunto inteiro Dá mais isso Entendeu Não é que Né Antes que eu confunda vocês né O conjunto inteiro Se tiver o conjunto inteiro Todo lendário Vai dar 2 2 E 5 Tá ligado Então ficou isso dali Ficou bem Bem legal Bônus prevel É Não tem nenhum bônus prevel Então Não sei pra que que serve Se você pode querer Dá pra confundir aí gente É Não precisa desse equipamento Aqui Belezinha É Aqui ó Que eu falei pra vocês ó O ferreiro Ele precisa tá Level 25 Pra você habilitar Esse negócio aqui ó Tá ó Ferreiro desbloqueado Level 25 Daí abre essa opção Enquanto não abrir Meio que meca né Cara Paciência Beleza Uma coisa que Eu não posso fazer agora Porque já tem 4 Lá fora né Que seria ficar atacando Já tem 4 Porque eu podia ficar Atacando esse bicho aqui ó Ó Mas não posso Porque tem o máximo de regimento É nesse bicho aqui Que vem os Os itens aqui ó Certo Ou É Ficar batendo aqui Nesse daqui também Tem uns itens Só que ele já cai Dourado né Mas a chance é muito pequena Então você acaba Gastando Gastando Você vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Fica atacando Que nem um maluco E as vezes não dropa nada Então acho que Se eu não esqueci de nada As atualizações Do mês De novembro São essas É Não esperem Né Tantas atualizações Assim Ou tantos vídeos Aqui de De Game of Thrones Se você é inscrito no canal E não tá recebendo as notificações De vídeo Cara Tira a inscrição Atualiza a página Da UF5 É Se inscreve de novo E ativa o sininho Das notificações de novo Porque é bug do Youtube Tá Eu não tenho como Me responsabilizar por isso Ou É Toda semana Você vê E vem aqui E entra no canal Né GUDU Oficial Aí no Youtube Que todo É Sempre Todo Toda semana Aí tem Seja vídeo Seja live stream Tá Vai ter É Algum vídeo Aí novo Alguma novidade Aí no canal Tá É Incluindo futuras promoções Aí Futuros sorteios Me sigam também Lá no Instagram GUDU Oficial Lá no Facebook .com.br.go.doficial2 O grupo Todos os demais links Estão na descrição Do vídeo Façam doações Etc Etc E é isso Muito obrigado E Fui TURUTUTUTU